Você quer criar um canal no YouTube, mas fica sempre procrastinando? No vídeo de hoje, eu vou falar o porquê que você deve acabar com esse pensamento na tua cabeça e começar o seu canal. Oi, eu sou Rodrigo Baião, filmmaker, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Aqui eu falo sobre audiovisual e eu compartilho a minha vida toda semana num vlog. Pra você que é fofoqueiro e quer saber exatamente como funciona a minha vida, o que eu como, onde eu habito, todas essas coisas, toda semana nos vlogs. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, arroba Rodrigo Baião, pra você ver em tempo real o que eu estou fazendo, porque eu encho de história lá, todos os dias. Eu estou sempre por lá. E é muito mais fácil da gente interagir e conversar por lá também. Se você fica com essa dúvida, se você deve ou não criar um canal no YouTube, se você bota sua cara ou não sobre o que você vai falar ou não, todas essas dúvidas, isso é somente uma crença que a gente tem na nossa cabeça de eu preciso ser muito bom nisso, eu preciso ter tal coisa pra fazer. E aí a gente acaba se comparando com fulaninho e a gente acaba colocando isso na nossa cabeça. E aí a gente grava um vídeo. Cara, isso tudo já passou por mim. Isso tudo, eu já tive essa dificuldade também, eu já procrastinei um pouquinho. Na criação desse canal aqui, eu fiquei um tempo, eu postei um vídeo e depois eu fiquei muito tempo sem gravar. Só que existe uma coisa que é muito importante pra você que quer criar o seu canal no YouTube. Objetivo. Qual é o seu objetivo com isso? Você tem que ter um propósito pra poder fazer isso. Essa palavra ficou meio batida nos últimos tempos, né? Precisa ter um propósito, coisa do tipo. Você precisa, porque assim, se você for fazer por dinheiro, você simplesmente vai parar. Só que número de inscritos não faz você ganhar dinheiro. Então eu posso falar que hoje eu ganho um dinheiro bem legal na minha produção de conteúdo, sendo um canal muito pequeno. E isso daí é uma crença que a gente tem que precisa ser gigante pra ganhar dinheiro com o YouTube. E não, não precisa. Mas isso eu falei em um outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado pra você. O que eu quero falar hoje é sobre esse quesito de procrastinação. De pensar, eu vou criar meu canal e logo depois você pensa, mas eu não tenho uma câmera ou eu não tenho essa luz que o Rodrigo tem ou que tal pessoa tem. Cara, para de querer ficar se comparando. Simplesmente crie o seu canal, produz o seu vídeo do jeito que for. Você vai ver que vai ficar horrível. Não vou romantizar, não vou falar, vai ficar maravilhoso. Você vai conseguir tudo isso que eu tenho, tudo isso que as pessoas têm. Não, não vai. E tá tudo bem, cara. É exatamente isso. Pense no seu processo. Eu já falei isso aqui no canal e eu gosto de bater nessa tecla. Quando a gente é pequenininho, quando a gente nasce, a gente simplesmente não levanta e sai andando boladão aqui a todo pimposo. Não. A gente precisa engatinhar, cair, levantar, cair de novo e aí você vai aprender o porquê que eu caí. Isso aí já está condicionado na nossa mente, né? A gente não fica se questionando isso quando é criança. Porquê que eu caí? E aí você vai aprender a não cair daquela forma. E aí você vai engatinhando, levantando mais um pouquinho e até o momento que você vai andar sem perceber. A produção de conteúdo é igual. Você precisa ter esse processo. É uma escadinha. Não adianta você pensar lá no topo se você não chegou nesse baixo ainda, se você não passou do seu primeiro, do seu segundo, do seu terceiro degrau. Entende? Eu já falei bastante sobre esse assunto aqui de produção de conteúdo. Mas para você que está procrastinando, para de procrastinar porque não vai, não vai melhorar a sua qualidade se você esperar tal coisa chegar. Não vai melhorar a sua qualidade se você ter tal equipamento. Não vai melhorar se você não tiver conhecimento e vergonha na cara. Você precisa ter vergonha na cara de pensar. Eu preciso criar o meu conteúdo. Eu preciso criar o meu canal. Se tal pessoa falar, já falei disso também aqui no canal. Deixe ela linkada aqui. Tem vários vídeos aqui falando sobre criação de conteúdo para você que tem vergonha, para você que tem medo. Não precisa. Não precisa. Então para você, exatamente, estou falando com você, que tem esse pensamento, essa procrastinação de você produz um monte de material, mas não posta nada. Por quê? Por quê? A sua vida não é chata, você não é chato. Sempre tem alguma coisa que a pessoa quer saber de você. Você tendo o seu propósito, o que você quer falar, o que você quer mostrar, é muito mais simples. E você colocando a sua cara tapa, você vai gerar mais conexão com quem está te assistindo. E isso é maravilhoso, porque a pessoa vai olhar para você e falar, cara, gostei da forma de como ele fala, isso aí eu já escutei. Nossa, você é bem engraçado. Esse sou eu. Isso daqui que eu estou passando para você é a mesma coisa do que eu sou na vida real. Eu posso ser um pouco mais tímido na vida real? Posso. Mas é normal. Então tudo bem. Mas se você só vai conseguir criar o seu conteúdo, você só vai conseguir tirar essa crença da sua cabeça quando você parar. E também, né, vamos ser sinceros. Não existe ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não cai do céu. A única coisa que cai do céu é chuva, neve, dependendo da região bala, enfim. Mas você não vai fazer dinheiro, você não vai fazer amigos aqui no YouTube ou seja no Instagram se você não pegar o seu vídeo e postar. Então a mensagem é muito simples. Para de procrastinar. Para de ficar pensando que você precisa de tal coisa para poder produzir seu conteúdo. Você precisa de vergonha na cara para produzir. Eu sei, é uma palavra meio dura, né, mas esta é a verdade. Então eu estou aqui contando a verdade para você. Cara, produz seu conteúdo e só vai. Só vai. Se você ficou até aqui, não esquece de botar aqui no comentário, que é muito importante para mim para eu saber que você está até aqui. Hashtag só vai. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o tapa na cara de hoje, que eu quis fazer um vídeo mais direto falando sobre procrastinação. Se você gostou, deixa o seu like que é muito importante para mim. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder mais conteúdos como este aqui. E também seria muito legal ter você por lá no meu Instagram, arroba rodrigobaião, ó. Falei bastante. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo. Ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá. Valeu, falou, tchau. Tchau, tchau.